Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Um projeto premiado em concurso nacional de boas práticas da agricultura familiar para alimentação escolar. Caminhos Poloneses, roteiro turístico no município de Áurea, resgata a história e as trilhas dos imigrantes. No quadro, Emater responde dicas de boas práticas na cozinha. Dia de Campo Regional da Pecuária Familiar. Emater na Redenção, segunda edição do projeto que aproxima o público urbano do meio rural. Durante a Semana da Alimentação, o Emater realiza seminário valorizando a biodiversidade. E uma oficina sobre como fazer uma receita tradicional dos imigrantes italianos, o Hadith Kotti. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O projeto de aquisição de carne de gado da agricultura familiar foi uma das 25 experiências exitosas de todo o país, selecionada em um concurso nacional. O projeto teve destaque por garantir uma alimentação de maior qualidade às crianças da Rede Municipal de Educação, no município de Dois Irmãos. A premiação do concurso de boas práticas da agricultura familiar para alimentação escolar foi entregue em Brasília durante o primeiro congresso internacional de alimentação escolar quando foi lançado um caderno contendo o relato de cada uma das experiências. Conheça um pouco mais sobre esse projeto. Mais sabor e qualidade de alimentação escolar da Rede Municipal de Dois Irmãos estão sendo garantidos por meio da compra da carne bovina da agricultura familiar. Até uma sala de manipulação de carnes foi instalada no Centro Educacional de Contraturno do município. Não é à toa que a iniciativa foi premiada nacionalmente no concurso de boas práticas da agricultura familiar para alimentação escolar. Este prêmio é um marco na história do município. Ele é um marco na questão de toda a estruturação da alimentação escolar. se une força de quem? Dos professores, dos diretores, em especial das serventes, em especial as nutricionistas e também a equipe da EMATER que fazem o apoio junto aos agricultores que produzem os alimentos que vêm para cá. Por isso que nós somos premiados, porque realmente é um diferencial no nosso município comprar a carne dessa forma, onde que vem direto do agricultor local e, como vocês podem ver, as crianças gostam muito. É muito boa e macia. E parece uma carne de primeira. Eu acho que é, na verdade. A gente está tapado de felicidade, né? De receber um prêmio desses, como em todo o grupo, todo o município, sabe? Todo mundo se empenhou. Eu acho que está todo mundo de parabéns em cima disso aí, né? E a gente trabalhando junto, a gente se sente feliz em fazer parte disso aí. Este prêmio, ele deve ser dividido entre muitas pessoas, muitas entidades. E a nossa satisfação é com esta conquista, vamos dizer assim, e o compromisso de manter esses incentivos aos produtores rurais, que basicamente são os fornecedores e aqueles que nos ajudam com produzir qualidade. O projeto nasceu da necessidade de qualificar a alimentação dos alunos e consiste na compra da carne bovina de agricultores familiares e na própria manipulação do produto em ambiente específico implementado dentro do Centro Integrado de Educação Complementar, o projeto global. Nós vimos sim a necessidade de melhorar a qualidade da carne, porque antes, há anos atrás, era feita a compra da carne, mas industrializada. A gente via que já vinha carne moída, já vinha embalada. Então, a questão da gordura, a gente via que precisava melhorar. Antes, a carne que nós comprávamos por meio de licitação, vinha uma carne de baixa qualidade e as serventes reclamavam bastante, a aceitação das crianças também não era muito boa. Era uma grande reclamação das merendeiras que a carne que vinha tinha cheiro ruim, tinha muita gordura, que as crianças não comiam. Então, a gente, com isso, foi discutido no Conselho da Alimentação Escolar e dentro do Conselho que a gente criou essa ideia, gestou essa ideia e apresentou para o prefeito que comprou a ideia. Em cima disso, o município de Dois Irmãos, através da Nutricionista, fizeram um projeto para implantar a sala de manipulação de carnes, que foi implantada aqui no projeto global, onde tivemos que, sim, fazer toda uma parte de logística, fazer uma parte de estudo. analisamos, olhamos um espaço e, em cima disso, com o arquiteto, com o engenheiro, vieram e organizaram toda a sala e instrumentalizaram a sala também. E está funcionando até hoje, com qualidade, que é o resultado que está vindo para o prato dos nossos alunos. Esse projeto da compra da carne de gado através da agricultura familiar é um projeto que agregou muita qualidade na nossa alimentação. Hoje em dia, a gente tem uma carne fresca, uma carne saborosa e a aceitação é muito melhor. A gente ganhou muito em sabor, em qualidade, acho que esse projeto veio para acrescentar mesmo. A carne, ela vem do produtor, ela vai, é feito o abate no frigorífico, aqui no projeto global é feito a desossa e daqui vai direto já para a panela, foi feito o preparo de acordo com o cardápio da nutricionista e servido no prato dos nossos alunos. A toda a clientela da rede municipal. Não somente os alunos ganham com um produto fresco e mais saudável, como os agricultores que ampliam sua renda ao vender para a merenda escolar. E também o município, com o fortalecimento da economia local. Até mesmo o gado leiteiro, devidamente inspecionado, do produtor Amadeu Roça, é aproveitado para alimentação escolar. É uma carne fresca, sem gordura, com garantia de procedência e qualidade. Faz uns quatro anos que eu estou fornecendo carne para a merenda escolar, né? E isso, para mim, eu digo assim, é as vacas de descarte. Não é vaca ruim, é a vaca que produz pouco, coisa assim, que na merenda escolar eu vejo um melhor preço contra vender para açougue, porque essa carne, para a merenda escolar, é uma carne que é desossada, né? É uma carne que no frigorífico não é feito isso. E para aquele destino de frigorífico eu recebo menos. Só que na merenda escolar, como desossada, a gente recebe um valor significativo. Isso dá uns 20% a mais. 20%, quem diz é pouco, é porque não sabe fazer cálculo, né? 20% para mim é bastante, né? E para nós do município é muito mais vantajoso que ele entregue para a merenda, porque é um animal que dá para se considerar rastreado. A gente conhece, conhece o amadeu, conhece o sêmen que foi colocado, conhece a procedência toda. Toda a história daquele animal a gente conhece. Antes de entregar o gado, tem todo o trabalho de base, que é o trabalho da sanidade animal, onde é feito os testes de tuberculose e brucelose. Os animais são testados na propriedade. Já existem propriedades que são livres e tem propriedades que são monitoradas. Então, todo animal que vai para a merenda, anteriormente, ele é monitorado. A prefeitura disponibiliza, sem custo nenhum, o frete que vai o caminhão boiadeiro da prefeitura, pega o animal na propriedade e leva até o frigorífico para abater. Ele é abatido nesse frigorífico, que é inspecionado pelo Cispoa, e do frigorífico ele vem em caminhão refrigerado até a sala de manipulação, a sala de desossa. Ali ele fica na câmara fria, a carcaça, e vem o manipulador, o nosso desossador, que a gente chama. Ele vai lá e faz todos os cortes necessários. 80% da carne é feita de forma de carne moída. E o restante fica as costelas e o filé mignon e a picanha que vai para as crianças pré-escolas, as creches. Nessa situação aqui na casa do Amadeu, como ele é um produtor específico de leite, ele utiliza o descarte para a alimentação escolar. Nós temos outros produtores que trabalham com corte. E nós trabalhamos então com a questão de genética. No início era qualquer vaca, qualquer animal. A gente foi vendo que tem que fazer a toalete da carne, a gordura não vai, as pelancas, que a gente chama vulgarmente, também não vai. Então isso tudo é retirado. E o agricultor que colocava um animal muito gordo, ele perdia dinheiro, porque o que vale é a carne, não é a gordura. O projeto engloba uma rede de atores e ações em prol de todos os envolvidos, sempre focado na saúde das crianças. Cada fase é executada em busca de uma carne sem gordura para o controle da obesidade e sobrepeso dos alunos. Os agentes executores também incentivam a alimentação saudável de forma geral, com diversas atividades e oficinas que estimulam o hábito do consumo de hortaliças. A gordura não é muito aceitável pelas crianças, pelo paladar e também pela questão da saúde. A gente sabe que o excesso de gordura vai estar prejudicando a nossa saúde. Então tem toda essa orientação de vir um gado mais magro para alimentação escolar e também, se o que tiver de gordura, o açougueiro que trabalha conosco tira todo esse excesso. A gente sabe que a nível de Brasil, a obesidade, o sobrepeso vem crescendo bastante, mas aqui no município não cresceu. A gente está conseguindo contornar isso com os trabalhos de educação nutricional e com a alimentação mais saudável, sim. As crianças têm diariamente bastante diversidade de frutas e verduras nas refeições e tem horta local também. E é feito um trabalho de incentivo junto com os professores, tem oficina de culinária também, onde eles aprendem a fazer algumas preparações e despertar o interesse pelo alimento mais saudável. Eles aprendem na horta, aprendem na oficina de culinária e a gente percebe a criança que entra aqui, às vezes ela tem uma certa resistência com a fruta, com a verdura, com a salada. E ao longo dos anos, ao longo do ano, elas vão aprendendo a comer bem melhor e a entender a importância de uma alimentação mais saudável, porque tudo a gente explica para eles. E reflete aqui no nosso refeitório, na hora de servir. Então não fica aquela questão assim, isso eu não gosto, isso eu não quero. Então para o nosso aluno já é tranquilo, porque ele já sabe consumir o que vem direto da terra também. Além de dois irmãos, outras dez cidades gaúchas estavam entre as 25 selecionadas pelo concurso. Os autores e gestores responsáveis pelas ações foram contemplados com uma placa comemorativa de reconhecimento e autorizados a utilizar um selo de premiação nos materiais de divulgação impressa ou eletrônica. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,44, com queda de 0,05%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 136,25, com queda de 0,43%. O milho, saca de 60 quilos, negociado a R$ 26,07, com elevação de 1,76%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 62,19, com aumento de 0,50%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendida a R$ 20,33, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,75, com queda de 1,03%. Veja no próximo bloco, Caminhos Poloneses, roteiro turístico no município de Áurea, resgata a história e as trilhas dos imigrantes. Nós já voltamos!